Música Eu vou cebar um mate gordo de esperança Com a erva verde do verde do meu olhar Tomar um trago bem graúdo e preparar tudo para te esperar E o meu rancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar se tu voltar no dia Eu fiz promessa para o negrinho, eu fiz promessa para o negro do pastoreio Beber fuma e rama e um gole de cana como oferenda Só para ele me ajudar, só para ele me ajudar A encontrar o meio Eu faço forte para que eu te prenda E então sem mágoa posso até sentir o que me há depois Vou esquentar a água e se lhe servir Um mate pra nós dois E o meu rancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar se tu voltar no dia Eu fiz promessa para o negrinho, eu fiz promessa para o negro do pastoreio Leve fuma e rama e um gole de cana como oferenda Para ele me ajudar, só para ele me ajudar A encontrar o meio É um laço forte para que eu te prenda E então sem mágoa posso até sentir o que me há depois Vou esquentar a água e se lhe servir Um mate pra nós dois Eu vou separar um mate gordo de esperança E então sem mágoa posso até sentir o que me dá Obrigado